O que é que é bom? Olha lá, que bom? Ó, está no parque, está no colês. Olha. Ai, que fracasso. Chegamos com uma chuvinha boa, e a lagoa bem limpa, de mato bem mais grande, e a chuvinha aqui ó, molhando a gente, que beleza, uma chuvinha boa aqui, acabou de chegar com chuva, saímos do sertãozinho cozinhando, chegamos aqui com chuva abençoada, né, aí ó, vamos embora, e nós também tomando um banho, a chuva abençoada, ó, maravilhoso, nesse momento aqui no aqui ó, a chuva que chegou no sudeste de Lima, São Paulo, tá aqui também, ó, voltou vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.